Música 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 Tô ciente Antes da batida, tá ligado? Tipo Música 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 E aí galera, RG Rafa Nair, tudo bem com vocês? Como que tá tudo bem? Bora lá, começando mais um videozinho Muito importante, muito importante Deixa seu like Manda aí nos comentários Se você vai atrás desses packs Porque vamos falar deles Packs que vem na atualização da domingueira Tá? Lembrando aí para vocês, esse vídeo vai sair toda quinta-feira Tá? Então talvez você quiser saber aí sobre jogadores que vem em domingo, né? Na famosa box de domingo São normalmente jogadores Épico com booster, tá? Então Já deixo anotado aí todo domingo E A gente vai falar, né? Desses caras aqui da viga italiana Badio voltando, né? Para quem não sabe, já teve Badio aí Inclusive na época que teve o Badio Teve também O nosso Ronaldão Né? No pass E agora está de volta aí Frank Raika Né? E a cartinha do Ambrosini Dambrozini Meio campo aí Que eu acho que é o que menos vai interessar para a galera Tá, mano? São cartinhas excepcionais São cartinhas Que são de jogadores monstruosos, né? As versões do Raika que tem no jogo já são muito boas Dambrozini é aquela carta, né? Não faz muita diferença Vamos ver como é que vem esse Badio É o Badio meio atacante Meio atacante Versão da Juve, tá, mano? A gente vai ver as idades dessas cartinhas também Que é importante e tudo mais Vamos conferir tudo isso agora E já anota aí Toda quinta-feira Já sai esse vídeo aqui no canal, tá? Eu só vou definir o horário aí Não sei se é melhor sair ali por volta de 11 horas Ou esse vídeo aqui provavelmente vai estar programado Para sair às 19 horas Inclusive comenta aí qual seria o melhor horário Para estar postando esse vídeo para vocês Fechou? E como vocês sabem, né? Quando vem essa box Vem uma box de 150 jogadores Com jogadores relacionados a box Ou seja Meio-campos italianos Então Vambora lá Porque esse daqui É o complemento da box Tá? São Italian League Selection Midfielders Tá? Chegando domingo, galera Domingo Lembrando 23 horas Não dizem que servidor Tá? A gente vai estar provavelmente fazendo live aqui Então acompanhe aí na domingueira também Cara, começando por ele, né? Diretamente Mictares Ok, né? Cartinha do Mictarian Vou falar para vocês É... Meu campo da Vigitaliana É uma parada bem cansada, né? A gente vai ver aqui Costite, né? Pô, meia esquerda aí da Juve Cara Mandragora Volantão Tá? Quem mais? O... Olha só essa fera, hein? Malinos... Malinovisk É Malinovisk É toda vez que eu confundo ele com... Malicovisk Mas é Malinovisk Tá? É... Até aqui Cara, a cartinha mais conhecida assim Que... Talvez renda alguma coisa É essa do Mictarian Né? Lembrando que Alguma dessas cartas Pode vir com overal muito bom, né mano? Dependendo aí do jogador Tá? Mas... No... No resumo aqui até agora Para mim tudo cansado Benacer, né? O volante aí do Mima Né? Benacer Que... Vai colocar aí de titular Se você tirar Provavelmente você não vai colocar Cara, essa cartinha aqui já foi muito boa no... No antigo PES E... Hoje em dia é uma cartinha que... É a cartinha que não faz muita diferença Que é o Guendu Guenduzi aí Tá? MLG Ferguson Outro MLG E... O meio esquerdo aqui O Zalelski Da... Roma Tá, manos? Aqui, sinceramente Sem nada muito excepcional, né? Por exemplo Semana passada Veio bons zagueiros Veio bons zagueiros aí Da... Da... Da Viga Inglesa Esses meio campo aqui Da Viga Italiana Cansados Papai Cansados E agora Vamos começar aqui Vamos começar por ele Pelo... Pelo... Que a galera Provavelmente Menos quer Que seria Ambrosini, tá? Meio campo do Milan Tá aí Vai chegar com 26 anos Né? Meio campo Meio campo Mesmo Nato Bora lá ver Os números iniciais Do Ambrosini aí Vamos ver se tem alguma Alguma coisa Diferenciada Ó... Ele é o meio campo defensivo Como você pode ver, né? Já chamou aqui na dedicação defensiva Velocidade dele Ok Aceleração ok Impulsão muito boa 8.3 Cabeceio muito bom E tenta Rapaz Pode... Ó... Sabe aquela jogada Que você às vezes Tenta puxar ali no meio campo E esbarra Porque... O seu... O seu jogador de meio campo Não é ponto de cabeça Quem sabe esse cara O Ambrosini é o cara Que resolve isso, hein, mano? Tem boa resistência Interessante a cartinha do Ambrosini, hein? Interessante, né? Ainda mais que por se tratar De um... Um meio defensivo Vem com... Com função destruidor Né? Pode ser bem interessante, mano Deixa eu ver aqui Os posicionamentos que ele pega Cara, ele pega até zagueiro, velho Ele pega até zagueiro aqui Né? O... Embora a carta seja... É porque... O... O... O site da... Da Futebol Hub Tem... Tem um entendimento Que certo jogador Rende mais Mesmo não sendo a posição dele A posição da cartinha que vem É meio campo Mas... Segundo eles, ele rende mais de volante Né? Por ser defensivo Destruidor Então isso aí Eles entendem assim, né? O... O... O script do site Entende assim Tá? Mas realmente É muito bom Deixa eu só ver a altura dele aqui 1,82 É... A altura dá uma pegadinha Mas, cara Pra quem curte um... Pra quem tá precisando Do meu campo defensivo aí É interessante, hein, manos? É interessante Bom contato físico Lembrando que isso aqui Ainda vai upar, né, galera? Isso aqui ainda vai upar E ainda vai ter a questão do booster dele Que pode tá relacionada a justamente isso A impulsão Ao cabeceio A resistência Então... Cartinha interessante, hein? Vou falar a mesma coisa que eu falei Do... Do lateral da... Da... Da ligue inglesa O Dixon, né? O lateral da ligue inglesa aí Que quem tirou gostou muito Cara... Boas habilidades defensivas Cabeceio Precisão Passe Marcação individual Interceptação Viderança Espírito Guerreiro Boqueador E carrinho Caraca... Expertise em corrida E em bola longa Pô... Bom, hein, mano? Bom, hein, cara? Bom pra caramba Esse Ambrosini Pode surpreender, hein, velho? Ah... Cartinha aí Que não é o... O alvo do pack Mas falo pra vocês aí Se alguém for... Se alguém tiver indo atrás desse jogo De algum... Do Bade ou do Raika Que é o principal... Os dois principais do pack Não tem como, né, mano? Cara, pode ser uma cartinha Muito interessante, tá? E lembrando que ainda tem a questão Do boost dele Cartinha interessante Eu curti E agora vamos falar do monstro Frank Raika 1,90 de altura 27 anos Ou seja Auge É a cartinha do auge Pra mim Pra mim A melhor cartinha do Raika Que teve até hoje É a cartinha Big Time Aquela cartinha lá É excepcional É coisa de maluco É igual o Gullitão O Gullit A melhor carta Que saiu até hoje dele É o Gullit Centroavante O Gullit Rastafari, né? É o que ele tá com o cabelão O Rastafari dele tá... Tá girando Bob Marley Cara, aquela carta É abismal, velho E aqui temos o Raika, né? Pose Da cartinha Legend Essa pose aí, tá? É a mesma pose Da cartinha Legend Que já veio dele Será que vai ser igual A cartinha Legend? Gullitão, mano Não tem como, né? A questão defensiva dele Conta muito Mas, cara Ele é bom em muita coisa, hein, velho? Tem boa velocidade Aceleração horrível Força do chute Impulsão 7,6 Tá? Lembrando que ele tem 1,90 de altura É, meu amigo Mano, é o volantão Deixa eu ver se ele veio como Primeiro volante Não é nem destruidor, cara Primeiro volante É uma carta que você Não precisa de se importar Que vai ficar subindo Igual um maluco, velho Raika Top, hein, mano? Top a cartinha aqui Do Raika Já falei pra galera Que um dos meus interesses Não é futebol É ter uma carta Do Raika no meu time Vamos ver como Isso vai ser aí, né? Mas é uma carta Realmente Muito interessante, velho Tá vendo? Defensivo 7,7 Dedicação 80 Desarme Agressividade Passe alto Passe rasteiro Condução Cabeceio Controle Mano, ele tem muito Ponto forte, velho Muito ponto forte O foda é isso As vezes o jogador Tem muito ponto forte E ele vira o famoso Nem muito bom Nem muito ruim, né? Aí meio que a Konami iguala Aqui em tudo Ele fica 8,7 8,9 9,90 E ele não Desponta em nada Tá? Vamos ver se vai ser assim Essa cartinha Mas, cara, os números iniciais Deve são Absurdo Absurdo Vamos ver as habilidades Deve aqui Puxar direito Precisão Chute com decolagem Passe primeiro Passe na medida Marcação individual Interceptação Liderança Espírito guerreiro Bloqueador Muito bom Questão do passe Que são Da parte defensiva É o Raika, cara É o Raika Tá certo em trazer uma cartinha Absurda, né? Eu acho que muitas vezes A Konami peca Nas cartinhas dos brasileiros Aí Porque ela não reflete Igual ela reflete Dos europeus E agora sim, né? Voltando aí Pro eFootball Ele que já teve no PES É, eu já tive o Bad no PES, mano Bad, mano 174 Né? Baixinho Baixinho 174 Bem atacante Cara, vamos ver Como é que tá essa gameplay Do Bad 26 anos Tá? Auge Auge da carreira De 26 anos Juve Né? Cabeludão Mano Armador Criativo Vamos ver como é que vai ficar Essa cartinha aí de armador Criativo dele Bora lá pros números E Olha só Bom controle Drible Condução Velocidade Aceleração Que mais? Passe também dele é muito bom Finalização dele ok Chute colocado 81 Curva 83 É Equilíbrio 84 Resistência 74 De cabeça né? É aquilo É uma negação Força do chute 73 Aceleração 79 Osnate 75 É É De números iniciais Dá pra ver que ele vai ser Bem Mais bem É Vai ser tipo um Messi né? Vamos dizer assim Bem habilidoso Gruda a bola no pé Vamos ver como é que vai ser isso aí hein caras Vamos ver De início eu não gostei muito desses números não Então principalmente é porque colocaram ele como meio atacante né? Como meio atacante aí É Mas pelos números aqui é a parada de ser bom de passe Ser bom de carregar a bola Ser bom de drible né? Pode ser que as velocidades de aceleração aqui sejam muito bons também Mas vai ter que upar muita coisa de velocidade de aceleração Pra ele pegar uma velocidade de aceleração muito boa Né mano? Acho que não vai ter tanto número pra ele ser tão velho e rápido Ah O equilíbrio dele é muito bom Ou seja ele vai Além de conduzir bem a bola Ele vai conseguir segurar essa bola Vamos ver né? Vamos ver Tá lá Toque duplo 360 Chapéu Tudo habilidade de skill De driblador mano Puxada de letra Controle de domínio Chute de onjo Finalização cobrática Passe de primeira curva pra fora E liderança Tá? Ah Mas interessante Interessante Com certeza a melhor cartinha do pack Que eu achei Foi a do Raika E você? Qual foi? Vai atrás de algum desses jogadores? Não vai? Não Rafaão Cadê o Rummenig? Galera Dia 27 Aniversário do Bayern de Munique Tá manos? Quinta-feira Quinta-feira Que vai dar dia 29 É bem provável que Finalmente apareça o Rummenig aí Né? Eu sei que tem uma galera que tá juntando moedinha de voguim pra ir atrás do Rummenig aí Né? Juntou uma moedinha bacana e vai dar sorte tirar Todo mundo vai tirar Rummenig Vai ter Rummenig em todos os times aí Né Konami? Facilita Mas é isso tá manos? Esses são os packs de domingo Fechou? Deixa seu like aí muito importante Manda aí nos comentários qual jogador você se interessou Fiquei surpreso com a cartinha do Ambrosini E bastante interessado na cartinha do Raika Deixa aí quem que você interessou Tamo junto mano Dá um confere no canal né Talvez eu já tô fazendo uma IV Se esse vídeo tiver estreado aí Dá um confere lá Matilha é isso Vou finalizando o vídeo por aqui RVG Rafa Valeu Falou É nóis Deixa o like Esquece se não é novo no canal Se inscreve Tamo junto Fui Tô ciente Antes da batida Tá ligado? Tipo Hã 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 Cachoro Hã Hã Cachoro Hã Cachoro Hã Cachoro Hã Cachoro andra e fucá suave e dar um jet de quebra Jo Nacional